Oi gente, eu sou a Cássia. Se você não me acompanha nas redes sociais, no Instagram é robainstacassimariano. No vídeo de hoje, gente, eu fiz um cálculo exato da quantidade de protetor solar que eu devo aplicar no rosto, também fiz no pescoço. Esse vídeo é um vídeo que vai ficar longo, então assim, não é um vídeo que a resposta vai ser rápida, provavelmente não vai ter muita gente assistindo, porque as pessoas querem a resposta rápida, mas eu não consigo dar uma resposta rápida, porque eu preciso explicar todo o processo, de eu calcular a área do meu rosto para poder saber quanto de protetor solar eu tenho que usar, mas no final eu vou, depois de todo o meu pensamento mostrado aqui para vocês, eu vou dar uma dica de como usar o protetor solar de uma forma que que você vai atingir o FPS da embalagem, ou pelo menos você vai chegar bem perto de atingir esse FPS. Então assim, eu vou complicar primeiro para vocês, para depois facilitar, tá? Porque para eu chegar nessa forma de facilitar, eu tive que calcular. E para eu calcular foi bem complexo, porque assim gente, o que acontece? Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que não é assim, tipo, quando eu vejo assim, o que que eu tenho que fazer? Quanto de protetor solar eu tenho que aplicar? Não é simplesmente, ah, use uma colher de chá, tá? Mas por quê? Eu quero saber o porquê. Use três dedos, tá? Mas por quê? Eu quero saber o porquê. E quanto de três dedos? Uma fatia fininha, uma fatia grossa, um toletão em cima do dedo? Então eu quero saber o porquê de eu estar fazendo o que eu estou fazendo. E é por esse motivo que eu calculei a área do meu rosto, certo? Então é um vídeo pessoal, é um vídeo, gente, aonde não é um conteúdo científico, tá? Então não é um conteúdo científico, apesar de eu falar algumas coisas científicas aqui para vocês, tá? Mas já devo dizer que não é um vídeo com conteúdo científico, então é o que é, é a minha área de rosto, é a quantidade que eu vou usar. Mas quem já me acompanha há muito tempo vai ficar até o final, vai ver como que eu calculei e vai entender o porquê de eu dar essa última dica final, tá? Já adianto aqui que muita gente usa muito menos protetor que o necessário, mas tem gente usando muito mais do que o necessário também. Inclusive eu era uma pessoa dessas. Então eu até já adianto para pedir desculpa para quem me segue, que às vezes viu eu aplicando o produtor solar de uma forma exagerada, mas é porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não tinha o cálculo, eu não sabia exatamente. Então eu preferia pecar para mais, mas eu pecava muito para mais. Mas enfim, gente, é uma grande quantidade, mas não é um exagero, tá? Então eu já posso deixar isso claro para vocês. Agora, antes de eu calcular, eu preciso contar uma história. E é por isso que eu falei que esse vídeo vai ser longo, não é todo mundo que vai conseguir assistir ele até o final, porque ele precisa ser detalhado. Ele precisa ser detalhado porque eu sou assim, eu sou uma pessoa doida, sou mesmo, eu preciso ter a explicação das coisas. Eu não aceito simplesmente uma pessoa chegar para mim e falar assim, você tem que fazer isso. Eu quero saber o porquê, eu quero explicação, eu quero motivo, eu quero entender o motivo de eu fazer aquilo, né? Isso que rege este canal aqui que você está vendo, é ter um propósito, é ter um motivo. Fazer as coisas por fazer não leva a lugar nenhum. A gente tem que fazer as coisas da forma, por um motivo que tenha sentido, que seja, sabe? Que tenha um propósito. Então por isso que eu vou contar uma história antes para vocês. Como meu braço já está doendo de estar segurando isso daqui, eu vou colocar vocês no tripé e a gente já conversa. Então vamos lá, para a história. Sim, esse vídeo vai ficar longo. Já expliquei que esse vídeo é um vídeo... Esse canal não é um canal de dicas, é um canal de explicar os motivos de você fazer tal coisa ou não. Então tá. Eu estou aqui, gente, porque aqui tem uma janela. Então entra uma iluminação, eu acho que o vídeo fica melhor. Mesmo que vocês vejam todos meus defeitos, que vocês estão cansados de saber que eu não me importo. Então, vamos lá. Quando eu fazia faculdade de farmácia, para quem não sabe, eu sou farmacêutica. Quando eu fazia faculdade de farmácia, eu estava lá, eu amava todas as matérias, mas eu não sabia o que eu queria para a minha vida. Eu trabalhava em farmácia, eu comecei a fazer cidade de farmácia de manipulação e estava gostando muito. Então eu pensei, acho que é isso. Tem lá uma semana que várias faculdades devem ter, né? Semanas de exposições, de cursos e tal. Teve um curso de cosmetologia com o Lucas Portilho. Lucas Portilho, ele é um professor farmacêutico, professor de uma instituição muito grande de cosméticos. Então é, tipo, muito top mesmo. E ele deu essa aula. E a aula que ele deu foi sobre proteção solar. Nessa aula de proteção solar, ele explicou o que era um protetor solar, coisas que você já tem, o que é o FPS. Eu tenho um vídeo aqui explicando para vocês o que é o FPS. Então eu vou deixar até o link aqui para vocês. Porque ele explicou tudo. Da forma como ele explicou, eu entendi o que era esse produtor solar. Entendi muitas coisas sobre cosméticos que eu fiquei muito, assim, apaixonada. Eu fiquei apaixonada. Só que eu moro numa cidade do interior. Não tem lugar nenhum onde eu pudesse trabalhar com desenvolvimento de cosméticos. E para a minha vida, né, eu não poderia estar saindo, estar viajando, estar morando em outra cidade. Para mim não cabe isso, por conta da minha família, que eu tenho que estar junto com eles. Enfim. Lá, durante essa aula, durante essa exposição, esse curso dele, ele falou sobre a quantidade correta de aplicação de protetor solar, que era um grama no rosto. Um grama. Por que que ele falou em relação a isso? E isso é o que eu tenho pregado aqui para vocês nos últimos vídeos. Porque tem um estudo indiano. É o único estudo que a gente conhece que mediu a área do rosto de pessoas. E nesse estudo, eles viram que a circunferência do rosto masculino, 10 homens, deu uma média de 100 centímetros. E a circunferência do rosto feminino, com 10 mulheres, deu uma média de 80 centímetros. E viram que, então, o correto seria usar para mulheres um grama, para homens, um grama e meio no rosto. É uma quantidade muito grande. Tá. Então, eu estava usando essa informação, que é a única que a gente tem comprovadamente científica. Porém, o que que acontece? Eu estava estudando muito tempo sobre o protetor solar. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o protetor solar em pó para vocês. Então, eu estava estudando bastante sobre isso. E aí, eu comprei um protetor solar da Boticário. Ele vem 30ml. Ele é super pequenininho. E ele é muito caro. Eu vou fazer a resenha dele, tá? Então, já se inscreve aí no canal, se você não for inscrito. Mas esse vídeo aqui, tenho certeza que é só inscrito velho que vai assistir. Esse vídeo vai até flopar. Vai dar pouquíssimas visualizações. Porque eu preciso explicar mesmo o que que está acontecendo nessa vida. Enfim. E aí, eu comprei esse protetor solar e comecei a me questionar. Comecei a estudar. Pensar, gente. Mas é uma quantidade muito grande que a gente tem que passar. Esse protetor solar vai dar para quase nada. Então, como que vai? Como que eu vou usar isso, né? Aí, eu comecei a ver, inclusive, vídeos do Lucas Portilho. Ele é uma das únicas pessoas que eu conheço que fala sobre quantidades de protetor solar com embasamento científico. Eu não conheço mais ninguém que fale com embasamento científico. Enfim. Eu vi nos vídeos dele que ele uma vez comentou. Se você tem um rosto menor, não sei o que, você pode usar 0,7 gramas. Eu, por exemplo, uso aí uma média de 0,8. Então, ele já não estava mais pregando que a quantidade de protetor solar no rosto é 1 grama. E aí, eu fiquei me questionando o porquê, né? E da onde que tinha surgido. Porque essa parte, ele não explicou. Então, ele não falou o porquê disso, né? Mas eu subentendi que ele fez uma média. Que ele calculou o rosto dele. Que ele calculou a área do rosto de pessoas que ele convive para ter essa certeza. Ele é pesquisador dessa área. Então, ele tem que saber, né? E aí, que ele não explicou. Mas eu imaginei que fosse isso. Que ele tivesse calculado. O que que acontece? Eu peguei uma fita. Essa fita. Essa fita aqui, que já está muito velhinha. Suja. Uma fita de medir. Medir cintura, não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu peguei e medi a circunferência do meu rosto. Quando eu medi a circunferência do meu rosto, deu 64 centímetros. Aí, eu falei, cara, mas lá no estudo indiano, essa média feminina deu 80 centímetros. Para usar um grama. Então, é uma quantidade infinitamente maior. Não, não infinitamente maior, mas uma quantidade muito maior, né? É 20% a mais, quase. Ou mais que 20% a mais. De 64 para 80, medir o rosto da minha irmã, 59 centímetros de diâmetro. Enfim, dei mais uma lida neste estudo indiano que eu sempre falo aqui para vocês. Mas, eu não consegui achar o porquê desses 100 centímetros ou 80. Ou seja, o que eu imaginei? A face deles é maior do que a nossa. Bem maior. Então, existe uma grande diferença. E é até por isso, gente, que pode ser que não exista uma quantidade certa, sabe? Para a gente aplicar. Porque, o que acontece? Eu já expliquei isso para vocês. No teste do protetor solar, para a gente saber o FPS, ele é a área e o peso do protetor solar. 2 miligramas por centímetro quadrado. Então, ele é uma relação de peso e área, né? Então, é uma coisa complexa. Porque, quanto maior a área, maior a quantidade pesada eu preciso de protetor solar. Quanto menor a área, menor a quantidade eu preciso para atingir o FPS da rotulagem, certo? E daí, que eu calculei a minha área. Eu pensei como calcular. Primeiro, eu vi a circunferência. A circunferência deu 64. Aí, eu, no próprio Google, coloquei para... Ele deu uma resposta lá de qual seria a área. Porém, gente, essa área seria a circunferência de um círculo plano, né? Só que o nosso rosto, ele não é plano. Então, eu vi que tinha uma coisa de errado. Então, é como se fosse o meu rosto de uma forma plana. Então, tinha alguma coisa de errado. Depois, eu pensei. Medi aqui, com essa fita. Daqui, passando aqui certinho no nariz, até aqui o queixo, dava 20 centímetros. E passando aqui da orelha, certinho no nariz, que são os pontos mais altos, né? Até aqui, dava 30 centímetros. Aí, eu pensei. Então, seria uma elipse? Beleza. Calculei a área como se fosse uma elipse. Porém, o que acontece? Quando eu calculei como se fosse uma elipse, ele deu... Gente, eu sei que é complexo. Mas, calma. Eu vou explicar como que eu calculei para chegar no cálculo real. Vou mostrar para vocês os cálculos, inclusive, tá? Quando eu cheguei... Quando eu calculei como se fosse uma elipse, que seria o raio vezes raio vezes pi, ele deu aproximadamente um grama de protetor solar para o rosto. Aí, eu achei que eu tivesse achado a quantidade certa. Só que, ao mesmo tempo, eu pensei assim, mas o Lucas não ia fazer um trem errado. E lá, também, falava que era circunferência. Tá. Aí, eu pensei... Uma elipse também é plana. Se eu for calcular... Se uma elipse... Uma elipse, gente, é tipo um círculo mais esticadinho. Tá? Tipo um oval. Formato oval. Se eu for calcular 20 por 30... Este... Essa circunferência da elipse, essa borda da elipse... Vai dar muito mais do que 64. Então, também está errado. Certo? Porque eu calculei como se fosse uma elipse em meu rosto. Não é. Então, o que eu pensei? Uma forma que não é certa. Por quê? Quando a gente fala em cálculo de área na matemática... Olha só, hein? Matéria de sétima, oitava série. Você achou que você nunca ia usar? Eu também achei. E eu usei, tá? Quando a gente fala em cálculo de área de formas geométricas... Nós estamos falando de coisas planas. Ou coisas tridimensionais, mas retas, né? Retas. E o nosso rosto, ele é cheio de curvaturas. O que que eu pensei? A forma mais fidedigna... Mas não perfeita. Mas mais fidedigna de calcular seria... Se eu pegar aqui, que deu 20 centímetros... Aqui, que deu 30 centímetros... Eu vou ter praticamente um triângulo aqui, outro aqui... Enfim, eu vou ter quatro triângulos, né? Ó, um triângulo... Tal, tal, tal. E aí, eu pensei... Acredito que essa seja a forma mais eficiente de chegar numa área aproximada. Por quê? Quando eles fazem, gente, o teste do FPS... Eles pegam a costa da pessoa... Fazem um quadradinho... E aplicam a quantidade de 2 miligramas por centímetro quadrado. Como eles aplicam num quadradinho... É fácil calcular a área, né? Base vezes altura da área. Lado vezes lado da área. Um quadrado ou um retângulo... É assim que você calcula. Lado vezes lado da área. Então, é muito fácil saber quanto aplicar. Pro teste. Mas o rosto, ele é cheio de curvaturas. Você não consegue saber exatamente a área do seu rosto. Eu acho, né? Não sei se existe uma forma de você saber exatamente a área do seu rosto. Mas tá. Eu achei que essa forma seria a forma mais eficiente. E eu vou mostrar pra vocês como que eu calculei. Que aí eu calculei a área... Como se fossem 4 triângulos. Tá? E aí eu calculei também... Pra juntar... Eu calculei a área da orelha. Como se fosse uma elipse. Tá? Porque ela parece mais uma elipse, né? E calculei a área do pescoço. A área do pescoço eu calculei. Como se fosse um retângulo aqui. Só essa parte eu delimitei até aqui. Então, não conta como. E essa parte aqui... Porque ela não foi contada aqui no rosto, né? Então... Como se fosse também um outro triângulo. Então, eu medi todas essas áreas. E eu vou mostrar pra vocês o cálculo que eu fiz. Como eu disse, não é um cálculo 100%. Mas é um cálculo pra eu saber aproximadamente. E eu acho que eu cheguei muito perto da quantidade apropriada pra mim. Tá? Então, gente. Primeiro, eu medi aqui. Relembrando só. Medi aqui, deu 20. Bem certinho. Medi aqui, deu 30. Medi aqui, em círculo. Deu 64. Medi daqui até aqui. Deu 6. E daqui até aqui, deu 14. Até aqui, mais ou menos. Então... Que é a parte da gola, né? Então, é só o pescoço mesmo que eu tô contabilizando. Então, se aqui deu 6, aqui dá 8. Certo? 14. Então, 6, 8. E eu coloquei bem pra cá, deu 17. Não dei a volta no pescoço. Porque eu uso o cabelo solto, né? A maioria das vezes eu tô de cabelo solto. E aí... Mas a gente já conversa sobre isso no final, né? Tá? Se a gente for amarrar o cabelo e tal. Porque às vezes eu também amarro. Enfim, aí eu calculei 17. Que é um pouquinho mais do que só essa parte que aparece. É um pouquinho mais virando, tá? Pra gente ficar com um pouquinho a mais. Vou mostrar pra vocês como que eu calculei. Então, eu tô aqui com o meu caderninho da Frozen. Meu estojinho. Gente, não se assustem com o cálculo que eu vou fazer. Vocês não precisam fazer esse cálculo. Vocês nem devem fazer, na verdade, esse cálculo. Porque não é um cálculo exato. É um cálculo mais ou menos. Se vocês quiserem fazer pra se divertir, pra ver, Enfim, pra testar, pra tentar descobrir. Beleza. Mas não é uma coisa que você tem que fazer. Como eu falei, isso aqui não é científico. Isso aqui sou eu, Cássia. Fazendo um teste pra mim. Um negócio que eu tinha interesse em fazer. Tá bom? Então tá. Vamos lá. Primeiro, vou calcular a área do rosto com vocês. Então, vamos lá. Meu rosto. Meu rosto, ele é... Vamos botar que ele é aqui uma... Ele é um círculo. Este círculo vai ter aí... Ele não é um círculo certo, tá? Ele é um formato aqui. 64 centímetros no total. De volta. De assim, ele tem 20. De assim, ele tem 30. Só que o que que acontece? Ele não é reto. Ele não é plano. Então, ele seria mais ou menos tridimensional assim, ó. Tá? Ele seria mais ou menos tridimensional assim. Aqui sendo a ponta do nariz, que é o lugar mais alto do meu rosto. Tá? Aí, o que que acontece? Como aqui, esse risco inteiro deu 20, eu subentendo que este lado aqui deu 10. Correto? 10 centímetros. Como este lado inteiro deu 30, eu subentendo que aqui nós temos 15, certo? Dividido ao meio. Óbvio, óbvio, que o meu rosto não é simétrico. Meu nariz não tá no centro do meu rosto. Mas, dessa fórmula, eu consigo calcular a área de uma forma como se fosse geometricamente certinho, as partes fossem iguais, pra auxiliar na contagem, no cálculo. Mas, óbvio que ele não é certinho assim, tá? Enfim, aqui, em tudo, eu tenho 64, certo? 64 centímetros. Porém, eu tenho 4 partes. Então, seria 64 dividido por 4, total 16, tá? Então, aqui, eu tenho praticamente um triângulo. Um triângulo com o lado 10, 15 e um 16, 16. Então, o que eu tenho aqui? Um triângulo, tá? E os lados são 16, 10 e 15. Indiferente aí, a ordem, tá? Eu preciso calcular, então, a área dele. E aí, entra os conhecimentos de matemática da sétima série. Os conhecimentos de matemática da sétima série, eu fui atrás no YouTube, porque eu não lembrava. Então, pra eu calcular, gente, eu preciso fazer o seguinte. Primeiro, eu preciso achar o que é o semiperímetro. Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Soma dos lados, tá? O semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2. É a primeira coisa que eu preciso achar. Então, aqui eu tenho. Semiperímetro. 15 mais 10, mais 16, dividido por 2. Isso tudo vai dar 20,5, tá? Esse semiperímetro vai pra minha fórmula. Beleza? Beleza. Como que é a minha fórmula? A minha fórmula, ela é o seguinte. A área do triângulo, a área do triângulo, ela é igual a raiz, raiz, do semiperímetro vezes semiperímetro menos lado, menos 10, é um dos lados, vezes semiperímetro menos outro lado, 15, outro lado, vezes semiperímetro menos o último lado, 16. E isso tudo na raiz. Beleza? Beleza. Então, aqui deu que a área é igual a... Se você fizer essa contona toda, que eu não vou fazer aqui com vocês, mas eu vou fazer, vai. 20,5 vezes... 20,5 menos 10, 10,5. Vezes 20,5 menos 15, 5,5. Vezes 20,5 menos 16, 4,5. Tudo isso na raiz, tá? Aí, o que que eu fiz? Calculadora. 20,5 vezes 10,5, vezes 5,5, vezes 4,5. Então, a área é igual a raiz de... 5.327. Deu isso aqui. 5.327. Para fazer a raiz, você tem que fatorar. Mas eu não vou fazer isso aqui, porque eu preciso saber quantos que dá. E aí, eu simplesmente coloquei no Google qual que é a raiz de 5.327. E ele me deu que é aproximadamente 73, tá? Então, essa daqui é a área de um triângulo. Certo? Certo. Quantos triângulos eu tenho no meu rosto? Quatro. Quatro triângulos, aproximadamente. Então, eu faço 73... Vezes 4. Que dá o total de... Que dá o total de 292. Então, 292 centímetros quadrados é a área do meu rosto. Beleza. Beleza. Descobri a área do meu rosto. Agora, eu vou descobrir a área da minha orelha. A minha orelha... Eu falei pra vocês que eu calculei... Então, orelha. Calculei ela como se fosse uma elipse, apesar de não ser. Aqui, eu achei 6 centímetros no total, aqui. Então, essa parte é 3 centímetros. E aqui, eu achei 3 centímetros. Então, essa parte é... 1 centímetro e meio. Certo? Como que eu calculo a área de uma elipse? Eu calculo... Raio vezes raio vezes pi. Pi é assim, né? Se eu não me engano. Então, raio. O primeiro raio é 3, o segundo raio é 1,5 e pi é 3,14. Que é o número de pi. Sempre é 3,14. Então, é 3 vezes 1,5 vezes 3,14. Que isso daqui, gente, dá o total de 14,13. 14,13. Beleza? Só que eu tenho o quê? Duas orelhas. Então, eu tenho que fazer vezes 2. Que dá aí o total mais ou menos de 28, tá? 28 centímetros quadrados. Temos a área da orelhas. Das minhas... A área das duas orelhas. Certo? Então, peraí. Já temos, então... A área do rosto. E temos a área da orelha. Vamos calcular, então, a área do pescoço. Vamos para a próxima folha. A área do pescoço, como que eu fiz? Lembra da parte de baixo do queixo? Eu calculei como se fosse um triângulo. Aqui deu 6. Aqui deu 6. Essa parte de baixo. E quando eu calculei... De um ponto do pescoço para o outro... Deu 17. 17. Como que calcula a área de um triângulo? Mais ou menos, tá, gente? Óbvio que embaixo do meu queixo não é um triângulo. Óbvio, eu já falei isso para vocês. Mas, mais ou menos. É... Base vezes altura dividido por 2. Tá? Matéria de sétima série. Então, é... Base vezes altura dividido por 2. Que é igual... 17 vezes 6 dividido por 2. Isso daqui dá o total de... Isso daqui dá o total de 51. 51 centímetros quadrados. Então, embaixo do meu queixo ali, no meu pescoço... Eu tenho mais uma área de 51 centímetros quadrados. Para cobrir com o protetor solar. Que o sol chega lá. Beleza? Ai, gente, eu estou muito louco fazendo essas contas, né? Mas, tá bom. Aí, o que que faltou? Última coisa. Faltou calcular o pescoço mesmo. E aí, gente. Cada pessoa vai ter um pescoço diferente. Ou vai ter um pescoço comprido. Outro vai ter um pescoço gordo. Cada pessoa vai ter um pescoço diferente. É por isso que é tão complicado saber quanto o protetor solar usar. Né? Porque cada pessoa vai ter uma medição diferente. Por isso que não é padronizado certinho. Não tem como padronizar certinho. Né? A gente padroniza mais ou menos as quantidades. Mas não dá pra padronizar certinho. Aqui deu 8 centímetros. E aqui continuou 17. E aí, você já sabe que eu colo a área de um retângulo. A área é igual a 8 vezes 17. Bem mais fácil. Que é só fazer isso. E aí, dá o total, gente, de... 136. Tô olhando na minha cola ali que eu já fiz, tá? Senão eu ia ter que alcoar. Então, o meu pescoço tem 136 centímetros quadrados. Lembrando que isso aqui é o meu rosto. Meu pescoço. Meu queixo. Meu. Meu. Minha orelha. Mais ou menos ainda. Porque, na realidade, eles não são figuras geométricas, né, gente? É um pouco óbvio. Tá. Então, a área total de rosto, pescoço e orelha. Área total. Então, para cobrir rosto, pescoço e orelha. Qual que é? É o total de 292, que é a área do meu rosto. 136, que é a área do meu pescoço. 51, que é a área de baixo do queixo do meu pescoço. E da minha orelha, deu o total de 28 as duas. Bem pouquinho, né? Enfim. Mas aí, a área total vai ser a soma disso tudo. Que dá, que dá o total de 507 centímetros quadrados. Então, a área do meu rosto, pescoço e orelha são 507 centímetros quadrados. Meu, tá? Meu. Não tô falando que ninguém vai ser igual ao meu. Tá. Quantos que eu uso de protetor solar? 2 miligramas por centímetro quadrado. Então, cada centímetro quadrado, eu uso 2 miligramas. Ok? Ok. Então, o que eu tenho que fazer isso aqui? Vezes 2. Então, isso aqui, vezes 2, vai dar 1.014. 1.014. 1.014, ok. 1.014 miligramas. Isso aqui é o quê? Aproximadamente 1 grama. Nossa, Cássia, você fez toda essa conta pra chegar em 1 grama? Sim. Porém, este 1 grama é rosto, pescoço e orelha. Não é só o rosto, como dava-se a entender no estudo indiano que eu seguia. Então, é rosto, pescoço e orelha. 1 grama. Beleza. Beleza. Eu, Cássia, comprei essa balança porque eu achava que era 1 grama no rosto inteiro e toda vez que eu fosse aplicar protetor solar, para eu ter uma padronização nos testes aqui do canal, eu ia pesar 1 grama de protetor solar. Olha, então eu tenho uma balança. Mas você aí na sua casa, você não tem uma balança, né? Certo? Mas também não é pra você seguir a minha quantidade, que cada um vai ter a sua. Mas você pode seguir... Calma, vou explicar. Enfim, eu vou pesar aqui 1 grama. Eu pesei, eu fiz vários testes, eu perdi um monte de protetor solar, depois que eu me dei conta que eu podia usar outro creme. Ai, que louca. Mas eu fiz vários testes. Sabe aquela regra dos 3 dedos? Certo. Qual o problema da regra dos 3 dedos? O problema é, cada pessoa tem um dedo diferente, porém cada pessoa também tem um rosto diferente. E é até interessante falar isso. Por quê? Normalmente, se a pessoa tem os dedos mais longos, maiores, a probabilidade dela também ter um rosto maior é maior. Então, um homem, por exemplo. Um homem, normalmente, tem um rosto maior que uma mulher. E, normalmente, ele tem os dedos maiores também, né? Porque a estrutura dos homens, normalmente, são maiores. Então, quando você pensa na questão dos dedos, é interessante por contar disso. Não é todo mundo que é assimétrico, né? Eu, por exemplo, tenho o dedo super curtinho, mas eu tenho o dedo gordinho, tá? Então, eu fiz uma conversão para mim, para eu não precisar pesar a quantidade de protetor solar usando os 3 dedos. Mas, não são os 3 dedos completos, tá? É mais ou menos daqui, dessa primeira juntinha. Então, dessa primeira junta até aqui, os 3 dedos dá um pouco mais de 1 grama. Como a gente tem que aplicar 1 grama para ter certinho, e a gente perde um pouco. Na hora de espalhar, a gente passa para outra mão, a gente perde um pouco. Então, os 3 dedos dão um pouquinho mais de 1 grama. E eu vou mostrar para vocês quanto, né? Porque é o quê? É 3 dedos fininhos? É 3 dedos grossos? É 3 tolete do dedo? Eu vou mostrar agora com vários exemplos para vocês, tá bom? Espera aí. Olha, gente, eu não sei se o vídeo vai ficar muito bom, tá? Porque tem que posicionar a câmera, não sei o quê, não sei o quê. Então, fica um pouco complexo. Eu vou demonstrar para vocês. Então, eu ligo a minha balança. E põe esse copinho. E taro ela. Essa balança eu comprei no Mercado Livre, tá? Aí, gente, eu vou usar este protetor solar aqui. Ele é para o corpo mesmo, mas é só para fazer aqui com vocês o teste, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a aplicação dele. Os 3 dedos que eu ponho. Então, são mais ou menos, ó... 3 dedos. Ó, não muito grossos. Pode ser até um pouquinho mais profino. Ó, tá vendo essa quantidade? Eu vou botar aqui para vocês. Ó, tá tarado lá, tá no zero. Vou botar aqui no copinho. Quanto deu lá? 1,6. Uma quantidade até um terço maior do que o necessário. Certo? Estes 3 pontos de dedo. Beleza? Ou seja, gente. 3 dedos inteiros, para mim, vai dar muito mais. Vai ser um extremo exagero. Certo? Beleza. Vamos para outro protetor solar. Agora eu vou testar com vocês. Lavei o potinho. Vou testar com vocês o ijin. Ele não deu muito certo. Ele é meio ruim, gente. Ele descama... É... Coisa muito a pele desc... Como que fala? Descama na pele. E aí, eu não gostei muito. Então, eu usei bastante ele para testar. Tá? Então, aqui, ó. Tá tarado lá, balança. Então, eu vou colocar mais ou menos essa quantidade que eu mostrei para vocês. Ó, é um tantinho bom. Bem grossinho. Como ele é mais fluido, ele é um pouco mais complicado de você medir. E ele vai meio que escorrendo, né? Então, ó. Vamos tentar botar aqui. Então, com o protetor fluido, um pouco mais complexo. Vamos ver quanto temos. 1,3. Vocês viram? Então, mais ou menos aí, uma quantidade boa, né? De protetor solar. Bem grossinho. Não exagerado, mas também não pouco. Uma quantidade bem grossa, a partir deste meu dedo aqui. Mas, você pode ver que os protetores não são iguais. O outro, eu coloquei mais ou menos essa quantidade. Óbvio que não é, né? Exato. Coloquei mais ou menos essa quantidade. Deu 1,6. Esse já deu menos. Então, essa quantidade aqui, contando que eu vou perder um pouquinho. É claro que eu não vou tirar do pote. Mas, por exemplo, no dedo. Eu ia perder um pouco no dedo e tal. Para espalhar. Seria uma quantidade ok para eu aplicar a rosto, orelha e pescoço. Até descer um pouquinho ali. Agora, eu vou testar outro com vocês. Deixa eu lavar minha mão. Espera aí. Gente, eu gravei todo. Todo esse teste deu errado. Caramba. O terceiro protetor que eu queria testar com vocês seria um protetor mais denso. Um protetor mais grossinho, que sai em formato de cobrinha. Esse aqui é mais denso, mais grossinho. Porém, eu amo muito esse protetor. E ele está quase acabando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse desodorante aqui, que é mais barato. E que ele também sai em cobrinha. Para a gente testar, gente, as diversas formas de protetor. Então, a gente testou um que era um pouco fluido. Um que era muito fluido, que é o da Esgin. E eu vou, como se fosse um grossinho assim. Vou usar esse desodorante, que é mais barato. Eu não vou gastar no meu protetor solar, não. E eu fiz o teste já, ó. Só que eu acabei não gravando. Eu não estava gravando, gente. Eu não acredito nisso. Enfim, vamos fazer o teste aqui, ó. Então, como que eu faço? Ó, o que tem? Que ele consegue fazer uma cobrinha? Não precisa botar muito. Ó. Por que que parece? Parece que este daqui tem menos do que os outros. Porque, na verdade, ele ficou em pézinho. Vocês estão vendo, ó. Ele ficou gordinho. Se eu botar um montão aqui, ó. Até desligou a balança. Deixa eu ligar aqui. Vamos pesar quanto que deu. Ó, zerou. Então, vamos pesar. Então, essa quantidade, ó. Certo? Vamos ver quanto que vai dar. 1,1. Deu exatamente a mesma quantidade da outra vez. Exatamente. Então, quando a gente fala de um protetor mais grossinho, ele é até mais fácil da gente medir no dedo. Eu, né? A minha quantidade de 1 grama. Que deu 1,1. Então, com uma perdinha que eu vou ter, é dar certinho pra rosto, pescoço e colo. Ô, colo não. Rosto, pescoço e orelha. O colo eu não contei aqui, tá? Então, só rosto, pescoço e orelha. E aí, o que que acontece, gente? Eu pus daqui até aqui. Eu não coloquei o dedo inteiro. Não coloquei aqueles grumos gigantescos que eu vejo muita gente colocando. E eu tive a quantidade certa que eu devo aplicar. Certo? Então, peraí que eu vou conversar aqui com vocês cara a cara. Então, gente, o que que acontece? Se a gente não entender o que a gente tá fazendo, ou a gente usa muito menos produto, ou a gente usa muito mais produto. Eu não vou julgar aí quem usa bastante, porque eu estava fazendo isso. Eu estava usando muito mais do que o necessário. Qual é o problema de usar mais do que o necessário? O problema é... A quantidade necessária, um grama, eu vou fazer a aplicação com vocês. Ela fica extremamente confortável. Extremamente confortável. Você consegue fazer um filme na sua pele. Fica bom e fica extremamente confortável. Diferentemente se você aplicar muita quantidade. O problema de aplicar muita quantidade e ficar desconfortável é que com isso as pessoas podem não querer usar mais protetor solar. Porque aí elas até pensam, mas se eu usar pouco, pouco, eu não vou ter a proteção adequada, então é melhor eu nem usar. Ou enche a cara a lota, fica aquele monte de protetor solar. Eu já até peço desculpa aqui pra vocês, gente, porque eu não entendia. Eu não entendia. Com esse cálculo que eu fiz pra mim, pro meu rosto, lembrando que não tem nada de científico aqui, tá? É o meu caso. É a minha experiência. Eu estava usando muito. E aí você não quer reaplicar. Por quê? Porque na verdade você passa de dia lá o protetor solar, aquele mundaréu de protetor solar. Durante o dia, o protetor tá lá, porque você passou bastante. Então tem algumas horas que você pode até aplicar um pouco a mais. Se você sabe que você não vai conseguir reaplicar, entendeu? Espera que a gente vai conversar mais algumas coisinhas. Então, gente, vocês viram a forma que eu fiz pra mim, como que eu calculei pra mim. E aí vocês vão me perguntar, Cássia, será que eu posso usar esse cálculo que você fez, tipo, não fazer o meu cálculo, eu não tenho balança, mas usar esses três dedos? Gente, se você tem um rosto muito grande, pode ser que você precise de massa, mas, como eu falei aqui, normalmente a gente é um pouco simétrico. Normalmente, se a gente tem um rosto bem grande, nossas mãos vão ser maiores, né? Então, consequentemente, você vai ter aí uma quantidade de protetor solar muito próxima do adequado, se você usar esses três dedos, da forma como eu mostrei pra vocês. Então, por mais que não seja, meu não vai ser 100%, né gente? Óbvio, minha quantidade não vai ser. Primeiro, porque o cálculo que eu fiz é uma base, não tem como eu saber a área do meu rosto, eu não consigo saber exatamente, não tem como. Então, o cálculo que eu fiz foi mais ou menos uma base pra mim. Então, é uma quantidade que eu vou usar que eu sei que eu vou ter uma proteção do FPS indicado na rotulagem. Porém, você pode repetir essa forma de usar, você pode também não ter a quantidade perfeita, eu não vou usar a quantidade certinha, certo? Mas você vai chegar muito próximo, muito próximo mesmo. E aí, gente, vocês percebam bem as quantidades que eu apliquei. Quando ele é mais grossinho, ele é bem fino, vocês viram? Tipo assim, não é muito fininho, mas ele é médio, não é muito grossão, não é aquele negócio monte que as pessoas, às vezes eu já vi, gente, passando aquele tarugão de protetor solar, é muito, vai exagerar. E quando ele é fluido, ele vai espalhar, então ele não vai ter uma camadinha que nem o grossinho que faz uma camadinha, ele vai espalhar, então um pouquinho mais. O problema é, protetor solar fluido, você passa no dedo bastante, porque o fluido, você passa bastante, ele vai meio que escorrer, fica um pouco complexo, né? Como que eu vou passar a aplicar protetor solar que é muito fluido? Vamos lá. Eu já sei que eu calculei a área do rosto, orelhas e pescoço. Então, ó, vou aplicar esse mesmo, ele é de corpo, mas eu vou aplicar no rosto. Então, ó, meu dedo do meio, mais ou menos, como medida, ó, mais ou menos, essa quantidade, que seria o que eu aplicaria no meu dedo. Ou eu posso aplicar no dedo, e já trazer pro rosto, certo? Aplicar de novo aqui, eu apliquei muito no outro, e já trazer pro rosto. Beleza. Vejam essa quantidade, gente, é uma quantidade grande de protetor solar, é. Mas isso aqui, eu vou aplicar rosto, orelhas e pescoço. é uma quantidade grande, mas não é uma coisa que você fala, nossa, nunca vai soar da minha pele. Vamos aplicar? Ó, lembrando que eu calculei toda essa área. Ó, orelha, atrás da orelha, eu não calculei. Testa. Agora sim, eu passei uma quantidade grande na hora de medir, e eu acho que foi até um pouco mais do que quando eu tava pesando. Mas, ó. Como eu calculei toda essa área, ó, entra, inclusive, a área dos olhos, que você pode aplicar ou não, tem gente que não gosta de aplicar. todo o meu pescoço coberto, coberto, coberto. Ó. Certo? Tenho a minha proteção aqui maior, inclusive, né? Vocês viram que quando eu fiz a contagem com este protetor solar, quando eu medi ali no... na balancinha, ele deu 1,6. Então, na verdade, deu 30% a mais de quantidade, né? Então, eu poderia até ter aplicado um pouquinho a menos, né? Então, só vou fazer um adendo aqui com vocês. Vou aplicar o Igin, que é mais fluido ainda. Vou tirar, vou passar uma água micelar e vou aplicar o Igin. Peraí. Ó, gente, então eu passei uma água micelar, o rosto tá limpinho, tá hidratado. Acho que essa água micelar, ela deixa um pouquinho hidratado, mas eu também acho que eu não consegui tirar totalmente o produto. Teria que lavar o rosto, mas não vou lavar agora, não. Enfim, gente, o nosso intuito aqui é facilitar e não complicar, né? Então, por exemplo, este protetor, ele tem um bico aplicador. Eu posso meio que tentar colocar mais ou menos a quantidade, ó. Ó. Mais ou menos a quantidade, certo? Aqui também. Ele vai escorrer porque no próprio dedo ele escorreria. Vou pôr no dedo agora. Ó. Tá vendo? Ó, mais ou menos. Então, ainda é uma quantidade grande. Agora, vocês imaginam colocar o dedo inteiro de protetor solar. Ó. Então, aqui dá pra rosto inteiro. O da Natura, gente, acho que eu exagerei um pouco. Ainda coloquei um pouco a mais. Mas, claro, sempre é melhor pecar pro excesso do que pela falta, né? Então, ó, vocês estão vendo? Não tem como eu não estar protegida com essa quantidade de protetor solar. Eu até quis aplicar ele porque ele tem cor. Então, dá pra gente ver. Ó, orelha. Vamos abaixar esse da testa aqui porque, às vezes, na testa fica muito concentrado. Vocês viram na balança que sempre deu um pouquinho a mais, né? Na balança dá um pouquinho mais de um grama. O que que acontece? Você vai perder um pouco nos seus dedos pra poder fazer essa aplicação também. Então, ó. 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 Vocês acham que precisa mais do que isso? Gente, pelas contas que eu fiz, não precisa. E dá pra ver que o rosto está coberto. O que que acontece? Por que que decidiram que pra fazer o teste nem ardeu o meu olho dessa vez, hein? E também nem nem coisou. Acho que na quantidade correta ele até que deu certo. Se bem que eu acho que ainda tava com um pouco de protetor então acho que ficou meio oleoso. Ah, que legal. não, agora eu já sei de repente como usar esse protetor solar que tinha ficado horrível. Ele descamava tudo na minha pele. Eu acho que com esse da Natura que é corporal que é um pouco mais oleoso passar um pouquinho dele um, tipo um dedo da Natura e dois desse. Acho que dá. Bom, hein? Ó. Deixa eu ver se descamou. Nem descamou. E aí o protetor solar, gente, você aplica você faz o filme e você espera secar. Então, essa quantidade aqui é uma quantidade grande mas eu já fui pessoa de aplicar até mais do que isso, né? Principalmente quando eu achava que era um grama para o rosto só. Só para o rosto. Mas hoje eu vi que para mim é um grama para rosto, orelhas e pescoço porque eu contabilizei, tá? Mais algumas observações. Eu sei que esse vídeo vai ficar muito longo mas eu tenho que dar essas observações. vamos supor que você tenha cabelo curto, mulher ou homem, enfim, aparece a nuca. Muito importante passar o protetor solar aqui nessa área também. Você não precisa passar o de rosto mas vamos supor que você já vai passar o de corpo, você já passa aqui na nuca, né? Tudo bonitinho. Se você usa decotes maiores, um pouquinho a mais também de protetor solar. Como a gente viu, a gente sempre tem uma sobrinha a mais se a gente usar esses três dedos aqui, né? Eu já vi muita gente falando sobre os três dedos usando mas eu tinha um pouco de receio em relação a esta quantidade e a gente viu que se a gente aplicar eu, por exemplo, se eu aplicar a quantidade dos três dedos inteiros vai dar mais do que eu preciso o protetor vai ficar excedendo então eu vou gastar dinheiro à toa, né? Porque eu não não vou usar. O que que acontece? Se você usar mais às vezes você pode ficar um tempo maior sem reaplicar pode ser, sabe? Tipo assim se ele não sair se você usou a mais pra ele sair ele vai demorar um pouco mais então pode ser que você demore mais tempo pra reaplicar mas essa quantidade que eu passei eu achei extremamente confortável de passar então é uma quantidade grande muito maior do que a gente costuma passar mas não é uma quantidade exagerada né? Se a gente passar os três dedos aí vai ser muito ou mesmo um grama só no rosto como eu falei também gente eu estava errada de falar isso é muito produto né? Então claro que vai ter gente que vai ter o rosto maior vai ter gente que vai ter o rosto menor e aí como eu falei pode ser que os dedos dessa pessoa aí sejam equivalentes ao rosto dela então fazendo mais ou menos essa quantidade aí de três dedos a partir desse primeiro gruminho lembrando novamente se ele for grossinho não precisa por muito exagerar fazer aquela prasta né? é um finutinho que nem eu mostrei pra vocês no teste se ele for mais fluido aí sim você pode deixar ele escorrer um pouquinho mais porque a quantidade vai ser essa ou você pode aplicar diretamente na sua face aí uma quantidade de três coisinhas que você acha que equivale aí o seu dedo tá? e essa quantidade como eu mostrei pra vocês inclusive pra mim ela já dá um pouquinho mais ela já tá um pouquinho mais como a gente viu no peso ela já tá um pouquinho mais e é muito difícil gente a gente controlar por exemplo um protetor fluido às vezes a gente tá mais pernico lá pra cá ele vai dar uma quantidade maior uma quantidade menor mas um dia pelo outro você vai se adequando você vai se adaptando essa quantidade vai ser muito bacana vai te dar um FPS muito bom tá? a sociedade brasileira de dermatologia eles indicam se eu não me engano uma colher de chá uma colher de chá para a cabeça inteira cabeça, rosto e pescoço cabeça inteira e aí essa quantidade não é é que as pessoas usavam mais ou menos mas só que seria para quem não tem cabelo então fica bem complexo né então todas as formas de medidas que existiam hoje não eram muito satisfatórias ao meu ver hoje eu tenho uma forma um pouco mais satisfatória de medir para mim e que vocês também podem usar como exemplo porque eu tenho certeza que usando dessa forma vocês vão ter um valor próximo do FPS às vezes um pouco a mais às vezes um pouquinho a coisa a menos mas a ter um valor bem próximo então achei muito importante trazer isso para vocês para a gente tentar facilitar aí o nosso dia a dia não é tão lindo que vai ter uma balança para pesar exatamente a quantidade e eu mesma eu tenho a balança que eu ia usar para os meus testes para saber exatamente padronizado mas não é viável usar no dia a dia uma balança então eu vou usar regras dos três dedos e eu sei que eu vou ter tanto e um pouquinho a mais do que a quantidade certa do FPS que tem no rótulo né gente eu acho que era só isso que eu tinha para falar para vocês eu não lembro se eu tinha mais coisa eu acho que é isso então é isso a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau